A seguir, traficantes colocam fogo em ônibus e fecham uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. É a guerrilha urbana na Cidade Maravilhosa. Confira daqui a pouquinho. Ô pai, Lula não é o presidente do Brasil? É. Aqui não. Não? Sua enciclopédia do tempo que Lula era só um fruto do mar? Sim! Com a educação dos seus filhos não dá pra arriscar. Compre agora a enciclopédia Show do Milhão. A mais moderna e atualizada. 14 volumes, 3 CD-ROMs, mais de 3 mil páginas, 80 mil verbetes, 13 mil imagens. Tudo o que eles precisam para aprender mais e vencer na vida. O futuro dos seus filhos depende de você. Ligue agora. Garanta a sua. Porque educação é a maior riqueza. Famílias carentes. Idosos. Crianças e adolescentes, excluídos da sociedade. Há 87 anos, a Unibis está devolvendo a dignidade a estas pessoas. Só o consórcio nacional pan-americano realiza o sonho da sua casa própria. Computador do milhão, carro, moto. Eu optei pelo consórcio pan-americano porque sabia que era um consórcio confiável. E a Miriam Aparecida, uma das consorciadas em Minas Gerais, ainda foi premiada no exclusivo concurso seguro premiado. Para as pessoas que não têm ainda, vão fazer um bom negócio se aderirem a um plano do pan-americano. Então ligue 0300-789-8000 e realize seus sonhos você também. O CDI promove a cidadania através da informática. Assim, a população excluída pode ter acesso ao conhecimento e ao mercado de trabalho. Para mudar a vida de milhares de pessoas para melhor, duas palavras são fundamentais. Inclusão digital. Inclusão digital.